Música Boa tarde Peraí, só dá pro Lute aqui, me ajudar Não, ainda não, bicho Tem um acordo de cavaleiros Essa porra desses 15 minutos é um inferno Porque além de curioso patológico, eu sou tagarela patológico Então na verdade como eu me senti desafiado pelo TED Consegui falar o que eu preciso falar em 15 minutos E eu resolvi fazer um desafio ao TED Quero ver alguém chegar aqui depois e fazer 15 discursos de 1 minuto Então a brincadeira é assim Pelo fato de ser na PUC também Fiquei super emocionado Porque foi aqui que eu me formei Vinha de vez em quando às aulas Engenharia de produção Então eu entrei na PUC há exatos 15 anos atrás E aí assim Na realidade tem essa brincadeira De que eu vinha 15 anos atrás Eu precisava contar pra todo mundo rir e começar mais tranquilão E tem a segunda brincadeira de falar assim Porra, na realidade como foi aqui na PUC que eu me formei Eu tinha que começar essa palestra Fazendo alguma coisa que eu fiz aqui durante esses 15 anos Eu passei a noite fazendo essa orientação Porque eu deixei pra última hora E trouxe uma cola Eu não sei se vai ser necessária a cola Vai ficar meio duro, mas vamos lá Bom, então São pequenas pílulas das coisas que ao longo desses 15 anos A vida foi me ensinando Eu fui concluindo Isso é a minha verdade Eu acho que eu sou um pouco esquizofrênico Como o nosso amigo falou Com certeza inquieto Mas eu fui aprendendo algumas coisas No decorrer da vida Primeira coisa, acho que a mais importante de todas Por isso que começa é que a família é em primeiro lugar Sim, eu vou sair de onde eu estiver Pra ir nas festas sacais Na escola dos meus filhos Sim, eu vou a todos os eventos de família A hora que tiver Sim, eu vou atender meus pais A hora que eles me ligarem Meus filhos e minha mulher A hora que eles me ligaram Eu sou completamente apaixonado pela minha mulher Eu chamo ela de tchuca-tchuca-tchuca-tchuca De vez em quando De vez em quando Eu chego tarde no trabalho Porque a gente fica namorando na cama E rola um fucufuco Mas assim Família sempre vai vir em primeiro lugar Eu acho que tem uma grande Uma coisa super legal também Que depois quando você vira pai Principalmente aquela coisa que a tua mãe fala E teu pai te fala a vida toda Que você vira pai De fato você percebe O quão importante O quão certo Os seus pais estavam na vida Então quando eu virei pai A primeira coisa que veio na minha cabeça É que Caralho Um dia meus pais vão morrer Então é muito importante Eu ter contato com eles É muito importante eu beijar eles Abraçar eles Falar o quanto eu amo eles Conversar pra caramba com eles Enfim Acho que essa é a primeira lição Que eu aprendi até aqui Bom Segunda lição Não siga Obrigatoriamente Desvice Quando achar válido As pessoas Elas passam A vida toda Trabalhando Estudando Ando Tem gente que até passa a vida dando Mas na realidade No final do dia Tudo isso é pra ter talento O que é talento? Talento Talento é você Fazer o que você ama Talento é você Pelo fato de fazer o que você ama Se tornar necessário Então Eu acho que é mais ou menos por aí Assim Se desvia Vai pro outro lado Se você Não acreditar No que estão te impondo Não faça Mas não faça Nem por um cacete Tem uma frase Que a gente fala recorrentemente Dentro da empresa hoje Que é assim Bom Quando surge alguma dúvida Vamos fazer ou não vamos fazer A pergunta que eu faço pra eles é o seguinte A gente não vai fazer por causa de medo Do que os outros vão achar Se a gente fizer Ou porque a gente não quer fazer Se a gente não quiser fazer Dane-se Se a gente não vai fazer por causa de medo Aí que eu quero que vocês façam Medo nada Então vamos lá Segundo Seja você mesmo Eu costumo dizer que quem segue a multidão Normalmente se perde nela De novo É absolutamente importante Na nossa vida A gente fazer O que a gente acredita A gente ser O que a gente é Todos os casos de sucesso Que eu conheço Sem exceção Tem lá um cara Que todo mundo fala Que é maluco Ah, esse cara é maluco Ele não é maluco Ele só é o que ele é E num mundo Onde está todo mundo Olhando pro lado O tempo todo Querendo ser o que os outros são Porque os outros ganham mais dinheiro Porque os outros Têm uma casa mais bonita Porque os outros isso Ou por causa dos outros aquilo O simples e puro fato De ser verdadeiro Torna qualquer ser humano Diferente Então Acho que essa é uma lição Super importante Terceiro é Por sua alegria Sorriso, galera Brincadeira Coisa mais O sorriso é O espelho da alma O sorriso é o caminho Mais rápido ao coração O sorriso abre portas Pra cacete Só tem vantagem Você ser simpático Pô, tá putinho Cordomau Na boa Tem um remédio Que pra isso é espetacular Entra dentro do banheiro Enfia a cabecinha na privada Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Dez descargas Vai ficar delícia Assim, né Pô Para com esse negócio De tratar os outros mal Enfim De novo Uma outra frase Que a gente usa recorrentemente No nosso dia a dia Enquanto conseguimos rir de nós mesmos Estaremos à frente de nosso tempo Essa é uma frase do Chaplin E pra gente É uma grande verdade Vamos se levar menos a sério Como o cara falou Vamos praticar a humildade Bom Aprenda outras línguas E pratique esporte regularmente Ao longo desses 15 anos Eu me tornei barrigudo Eu não sei porque Que eu botei isso aí Mas É Eu acho que é porque No fundo No fundo O que eu queria Era continuar Saradão Fortinho Que eu era Assim Mas É uma coisa Que é muito difícil De você conquistar Essa questão Do culto ao corpo Eu fazia heterofilismo Mentira De você cuidar do seu corpo É uma coisa muito difícil Virar a sua rotina E você fazer disso O seu dia a dia E é uma coisa muito fácil De você deixar de fazer E ao longo desses 15 anos Eu deixei de fazer Então que a minha barriga Siga de exemplo negativo Pra vocês Não deixem de fazer nunca Porque é super importante E as outras línguas Foi Não Volta As outras línguas Eu tenho um minuto As outras línguas Ela também foi um aposta Que também é uma coisa Que eu gostaria de ter Ao longo desses 15 anos Aprendido Mais uma ou duas línguas E não aprendi E eu acho que é uma coisa Que é super importante Principalmente pra quem é curioso Patológico Como eu botei na minha apresentação No processo de estudo De leitura É super importante Você saber outras línguas Eu sei falar hebraico Inglês Português Mas eu queria falar Algumas coisas a mais Bom Desafie o que sabe E busque incansavelmente O conhecimento Sobre o que não sabe Aqui eu entro Na questão da curiosidade Eu sou meio estranho Eu tenho alguns pensamentos Meio esquisitos Normalmente no banheiro Então Outro dia eu estava pensando Por que tem esse negócio Da genialidade Porque aquele cara É um gênio Quando eu comecei A reserva Não podia falar a marca Ted Puta que pariu Bom Quando eu comecei Quando eu comecei O meu negócio Eu Até perdi a concentração Bom Quando eu comecei O meu negócio Todo mundo falava Que eu era Maluco Romântico Kamikaze Um monte de Apelido legal Aí o negócio O negócio começa A dar certo Começa Ilegal Crescer Aparecer Abre mais Coisinha aqui Coisinha ali Aí as minhas pessoas Que te falavam Que você era maluco Kamikaze Todos aqueles nomes bonitos Falaram Você é um gênio visionário Pô Gênio visionário Nada Só é apaixonado Pelo que está fazendo E está fazendo com muito amor E com vontade de transformação Então Num desses pensamentos No banheiro Eu estava pensando assim Pô Alguém aqui sabe Quem inventou a lancha? Eu também não Mas O cara que inventou a lancha Ele provavelmente Era um cara muito curioso Ele Certamente Era um cara Absurdamente curioso Com relação A questão náutica Estudava muito Essa questão Enfim Se interessava muito por ela Lia muito a respeito dela E Acomodou tantas horas de voo Com relação àquele tema Que num determinado momento Tcharam Ele teve uma ideia Eu vou juntar um motor Com um barco E o barco vai andar mais rápido Ele é gênio? É Mas antes de qualquer coisa Ele é extremamente curioso Extremamente Interessado Naquele determinado assunto Então Essa questão de buscar o conhecimento Com relação ao que a gente ama na vida Ela é fundamental Bom As pessoas só aprendem O que querem Enfim Acho que muitos falaram Sobre isso aqui hoje Isso é uma grande verdade Tanto na vida pessoal Como na vida profissional Uma coisa que eu aprendi No meu negócio É que Às vezes assim Você fala Pô Aquele cara Ele é tão bom de A Para mim seria excelente Que ele fosse bom de B Seria bom programar ele Lá Botar o disco do B Na cabeça dele Mas ele odeia B A probabilidade De ele aprender B E fazer bem B É zero Então Enfim Como líder Na gestão de um negócio É super importante Que ao invés de você Tente fazer com que o cara de A Seja bom de B Você potencialize cada vez mais o A Você dê forças e ferramentas Para ele Para cada vez mais ele entender E ter tesão em fazer o A Porque Se você insistir em que ele faça o B Muito provavelmente Ou ele vai embora da sua empresa Ou ele vai ficar lá infeliz E vai deixar de fazer bem Inclusive o A Bom Seja autodidata Isso é uma coisa que o Perão falou Que eu me identifiquei muito com ele No caso dele Era a livraria da travessa No meu caso No caso dele era letras e expressões No meu caso é a livraria da travessa Eu sou o maior ladrão Da livraria da travessa Sem dúvida nenhuma Eu entro lá Todos os finais de semana Eu devo pegar uns Três ou quatro livros Umas cinquenta revistas Eu não levo para casa Eu subo para o café Tomo uns mil quinhentos e quinta e nove cafés Leio tudo Anoto tudo que me interessa Ou mando para mim Para o meu próprio e-mail Que tem essa outra patologia Para eu pesquisar Mais a respeito daquele tema Uma outra coisa que eu costumo muito fazer Na minha vida É os quinze minutos matinais Enquanto eu estou no banheiro Eu leio o flipboard Então eu acompanho um monte de blogs lá Muitos de vocês devem estar vendo Um monte de cabecinha assim Tem lá os blogs cadastrados Enfim De maior interesse E você acompanha E uma outra coisa que Uma rotina que eu me determinei na minha vida Já fazem quase dez anos É que é quase impossível Você precisar mais que Vinte minutos Para ler um capítulo de um livro Quase impossível E um livro, em média Tem doze capítulos Então isso significa Que se você ler Um capítulo de um livro por dia Em um mês Você vai ter lido quase três livros Então eu há dez anos Leio em média Dois a três livros por mês E nos meses bons Quatro livros Mas não por obrigação Essa foi a rotina Que eu me determinei Para fazer uma coisa Que eu amo profundamente E leio sobre coisas Que eu amo profundamente E não teve um livro Ou uma referência Ou uma revista Até hoje Que eu não tenha lido Ou pego Ou roubado Que eu não tenha aprendido E terminado Com algum aprendizado Ou para a minha vida pessoal Ou para a minha vida profissional Continue aprendendo Sempre Bom Teoria sem prática Não adianta nada Aprenda E no momento seguinte Aplique Outro dia eu ouvi uma história Muito boa Um garotão americano Ele teve a ideia De fazer o melhor hood do mundo O hood é um casaco de moletom Que tem um zíper na frente E um capuz Todo mundo conhece E aí o que ele fez? Ele fez um vídeo Fez um vídeo dele fazendo esse um E postou lá Num site de crowdfunding Enfim Esse vídeo ficou lá O objetivo dele Era vender mil casacos Para ter escala Para a produção Que ele ia fazer lá na China Sei lá onde ele ia fazer Bom Ele vendeu 10 mil casacos Então ao invés dele conseguir A escala que ele precisava Ele ganhou 10 mil clientes E ele começou um negócio Imagina se Ele antes de fazer aquele casaco Filmar e botar no site Ele fizesse Uma pesquisa de mercado Depois fizesse Um plano de negócios Depois fizesse Um test drive Com seus principais Formadores de opinião Esse negócio de formador de opinião É engraçado Formador de opinião no Brasil É quebrado gente Eles não tem dinheiro Né Com esse negócio Tem que mandar uma roupinha Para o formador de opinião Isso não existe aqui Né Quem tem que usar É o cara que vibra Com o teu negócio Com o cara que está contigo E que vai estar sempre Que entende a sua mensagem E que Dialoga contigo Né Então enfim Então Esse negócio de ficar perdendo Muito tempo Na teoria É Tenta Testa Não deu certo Aprende Não faz E assim vai Sem parar Faltam 3 minutos Vamos embora Exponha-se Não tenha medo do fracasso Fracasse Se eu falo recorrentemente Da minha empresa Fracasse 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 Ele tem muito mais valor Na enorme maioria dos casos Do que um acerto Então O que falta no mundo É corajoso Que não tem medo do erro Da exposição que o erro traz Então Uma vez que Tendo essa oportunidade Sejam os corajosos E não tenham medo de fracassar Faça com amor É É o É o É o É o É o grande segredo da vida Assim Eu comparo A questão do negócio Ao casamento Né O casamento é um negócio Que é difícil pra cacete O que mantém o Casamento É o amor É uma coisa muito maior É o que se constrói É os filhos Da mesma forma O Brasil é o ambiente mais hostil Pra se fazer negócio Do mundo Sem a menor sombra de dúvidas O que mantém você Num negócio É o amor Pelo que você faz Porque é muito difícil O ecossistema O tempo todo Vai colaborar Contrariamente a você Então Faça com muito amor Não monte uma empresa Que vende coisas pra pessoas E sim uma empresa De pessoas que vendem coisas É Todas as pessoas que eu conheço Que tem a venda Como causa Não tem O dinheiro Como consequência Todas as pessoas Que eu conheço Que tem as pessoas Consumidores E funcionários Como causa São as pessoas Que tem a maior venda Como consequência Então Na minha experiência de vida O cuidado com as pessoas O dar o beijo Em todo mundo Quando você chega Você tem uma loja Subir no estoque Cumprimentar Do caixa Ao vendedor Ao gerente Cumprimentar todo mundo Tratando todo mundo igual Porque todo mundo é igual Só vai trazer vantagem Na nossa vida Jogue pra ganhar E ganhe pra jogar Quando você ama O que você faz Você não tá ali Por causa do dinheiro Você tá ali Pra ganhar alguma coisa Pra investir De novo No teu negócio Então Toda vez que eu vou Trabalhar de manhã A minha sensação É que eu tô indo Pra um fliperama Que você vai com três fichinhas E você quer sair com doze Aí eu saio com doze Compro mais vinte e quatro Eu quero jogar Eu quero brincar Eu quero me divertir Então Enfim Eu acho que essa dinâmica Ela é muito salutar No ambiente profissional Sem endividamento Pelo amor de Deus Galera E eu queria completar Falta um minuto Perfeito O que é certo É certo Enfim Todos nós sabemos O que é certo No fundo No fundo Sucesso pra mim É você Chegar de noite Botar a cabecinha No travesseiro E dormir tranquilo A gente sabe O que é certo Não se deixem Se desviar Pro que é errado Em nenhum momento Das suas vidas pessoais Ou profissionais Porque sucesso É isso Na minha opinião É você ser correto É você ser ético E é você ser um bom exemplo Em todos os possíveis sentidos Muito obrigado Aplausos 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 Aplausos